É quando a gente fala de Hitler, a gente está falando, Fabiano, de Hitler por causa de Cristo. E antes da cruz era o contrário. O melhor dos caras não era justo por causa de Adão. E depois da cruz, o pior dos caras é justo por causa de Cristo. Isso é fantástico. Isso é realmente incrível, cara. E os caras não conseguem entender. Isso é uma pérola, cara. Eles não conseguem entender essa pérola. Se a gente falar para um legalista, o que ele vai fazer com essa pérola? Ele vai arrear as calças e vai dar aquela cagada em cima da pérola. É, Renê, mas eles não concordam com isso, né? Eles concordam com a de Adão, agora com a de Cristo, não. O detalhe é, boa noite, em Adão, se o cara, antes da cruz, se o cara quisesse ser super bom, cumpridor de lei de Moisés, 100%, imagina, um cara hiper bom, tipo o Jó. Ele conseguiria estar limpo diante de Deus? Não. Por causa de Adão. Mas mesmo que ele cumprisse tudo bonitinho, fosse um cara caridoso, amoroso, desse corpo para ser queimado, desse dinheiro para os pobres, não adulterasse, não roubasse, não pensasse mal. Imagina o cara que não faz mal nenhum. Ele conseguiria estar justo diante de Deus? Não. Por causa de quê? Por causa de Adão. Todo mundo vai concordar com isso. Até os legalistas. E depois da cruz? O cara que for o pior dos assassinos, tipo o Hitler, ele vai conseguir estar sujo diante de Deus? Não. Por causa de Cristo. Incrível isso, né? Isto realmente é incrível. O que é triste é que o feito de Adão, ele se rende. Ele se rende, assim, de uma maneira, olha, que eu não sei nem o que falar, né, a respeito de Adão. Ele se rende e não questiona mais um minuto. E Cristo, ele fica na dúvida, será? E eu acho que não. Cristo, será que salvou mesmo? Será que superabundou mesmo a graça? Eu acho que não. Eu acho que superabundou é o pecado mesmo. É Adão mesmo. Vai vencer. Vencedor. Aff. Eu não consigo entender o entendimento, né? O entendimento do crente. Eu não consigo entender. É onde superabundou o pecado no melhor, entre aspas, dos homens antes da cruz. Superabundou a graça no pior dos homens. Poxa. Realmente. Não tem outra palavra para falar. Isso é incrível. E um legalista não consegue entender isso. Incrível. Não consegue entender como é que pode. O pecado, abundou o pecado, no melhor, Jó, abundou o pecado em Jó, de Adão, por causa de Adão. E no pior, superabundou por causa de Cristo. Só quem está na graça para entender isso. Porque quem está debaixo da lei fica completamente cego para isso. É, Cleiton. É pregar o que a gente prega. Tem que ser muito macho, né? Porque é ir contra tudo, né? Os gracistas e os legalistas. Tem que ser macho. E são poucos que querem. Que têm essa coragem, né? De pregar um evangelho sem fermento. Zero fermento. Pouquíssimo. O apóstolo Paulo fala em Galatas 5.11 Que as pessoas ficavam ofendidas quando pregavam a exclusividade da cruz. É impressionante. O crente, você fala de salvação, fala do feito de Cristo e o crente fica ofendidíssimo. O crente. E a gente só fala de salvação e de boa notícia. E o crente range os dentes. O crente, por incrível que pareça. Não é a prostituta de rua que fica ofendida, não. É o crente. Isto que é incrível. Não é o macubeiro que fica ofendido. É o crente. Boa noite, Renê. Boa noite, meus amigos aí do grupo, rapaz. Têm ouvidos alguns áudios aí, né? São muitos áudios. Têm ouvidos bastante áudios. Pois é, meu amigo Renê. Eu tenho sempre pensado nisto. Sempre, sempre. Quando eu vejo alguém dizendo que hoje ainda as pessoas estão pecando, vivendo em pecado. Eu fico muito triste. Quando a pessoa diz, eu sou um pecador. Eu fico muito triste. Assim, pelo fato de que, para mim, a pessoa está dizendo todo o tempo. O feito de Adão, né? O feito de Adão lá no jardim, né? Foi maior do que o feito de Cristo na cruz. Isso me deixa triste, cara. Isso me deixa, rapaz, né? Muito triste isso. Esse entendimento de que o feito de Adão foi maior do que o feito de Cristo. Rapaz, um ser humano não poderia pensar dessa forma, ó cara. Dessa forma, ó cara. Quando eu vejo o apóstolo Paulo dizendo lá, esqueci onde que fica, até o capítulo e o versículo, onde ele diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando eu leio isso, eu entendo que ele, Paulo, está dizendo assim, né? O que Adão fez foi muito, muito pequeno, comparando com o que Jesus fez. O que Cristo fez. Eu vejo assim, né? Tchau.